O segundo caso de congruência de triângulos envolve não só lados, agora ele vai ter que envolver outros elementos do triângulo. Outro elemento, no caso, para a gente, como os elementos do triângulo são lados e ângulos, agora ele vai ter que envolver ângulos. Então, nesse segundo caso de congruência, olha o que eu sei aqui. Eu continuo tendo os triângulos T1 e T2, o triângulo T1 continua sendo A1, B1, C1, T2, A2, B2, C2. E agora vamos ver aqui o que eu sei. Primeiro, eu sei que o lado A1, B1 do triângulo T1 é congruente ao lado A2, B2 do triângulo T2. Também sei que o lado A1, C1 do triângulo T1 é congruente ao lado A2, C2 do triângulo T2. E eu não sei outra informação sobre lado. A minha terceira informação é sobre ângulo, mas não sobre um ângulo qualquer. Você está percebendo aqui que os vértices homólogos A de cada um dos triângulos aparecem nos elementos, nos segmentos, desculpa. Aqui A1, B1, aqui A1, C1. Então, se eu tivesse aqui o meu triângulo, aqui está o A, B e C. Então, eu estou tratando desse segmento e desse segmento. As minhas informações são sobre esses segmentos aí, em cada um dos triângulos. O ângulo que eu tenho informação tem que ser o ângulo formado por esses lados, tá? Não pode ser outro. Certo? Em cada um dos triângulos. Um, 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 dois, dois, dois. Os lados são esse e esse. O ângulo que eu tenho informação de que são congruentes, tem que ser os formados pelos lados homólogos aqui, tá? Pelos lados que eu tenho ali. Tá? Então, olha, a informação. Sei sobre os lados e sei que o ângulo formado por esses dois lados, tá? São congruentes também. Nesse caso, eu posso garantir que os triângulos são congruentes, os triângulos T1 e T2 são congruentes, e aí eu ganho todas aquelas outras informações. Informações sobre os outros ângulos e informação sobre o terceiro lado também, que eu não tinha inicialmente. Tá? Aí já ficou evidente quanto eu posso ganhar, né? Tendo esse caso de congruência na hora de resolver um exercício. Bom, então, a gente tem aí o nosso segundo caso de congruência, que é o caso que envolve dois lados e o ângulo entre eles, que a gente chama de LAL, tá? E vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez para o LLL. Vamos construir um triângulo conhecendo dois lados e o ângulo entre eles. Tá? Que vai ser exatamente esse caso aqui, tá? Eu tenho aqui dois segmentos, tá? Que vão ser os lados do meu triângulo e o ângulo entre eles aí. Tá? A gente vai ter uma dificuldade agora a mais que é de transportar ângulo. Que, na verdade, a gente não sabe ainda transportar ângulo muito bem. Tá? Mas como eu tenho o meu caso LLL, eu não vou ter problema. Tá? A gente vai conseguir transportar esse ângulo aqui usando um triângulo que eu vou pegar aqui. Esse triângulo ali. Depois... Depois eu pego isso. Tá? Eu pego esse triângulo aqui e construo em um outro lugar e como vai ser congruente a ele, esse ângulo vai ser igual. Tá? A gente vai fazer isso aí rapidinho. Tá? Então vamos começar aí com o que eu quero. Bom, de novo. Eu vou começar com a reta. Tá? Eu tenho uma reta aqui. 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 Certo? E nessa reta, pra essa reta, eu vou transportar o maior dos lados aqui. Olha aqui os dois. Esse aqui é um pouco maior. Então eu pego esse e aqui pra cá. Tá? E aí o lado com aquele comprimento vai ser esse daqui. Transportei um lado pra cá. Tá? E agora eu tô com um problema, né? Eu posso até transportar o segundo lado pra um dos dois vértices. Eu vou fazer com o da esquerda aqui, tá? Posso até transportar esse daqui. Só que eu não sei bem onde é que ele vai parar, né? Vem pra cá. Traço a minha circunferência. Tá? Mas como é que eu vou fazer pra ele terminar o próximo vértice? E aí é que vai vir a minha outra informação. Tá? Que é a informação do ângulo. Tá certo? Eu vou ter que transportar esse ângulo tá? Pra... Ou pra cá ou pra cá. No caso, como eu já tracei essa circunferência, eu vou transportar ele pra cá. Tá? Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou usar o fato de que o caso LL funciona. Tá? Então eu vou pegar uma abertura qualquer aqui do meu compasso. escolher uma abertura. Vou pegar uma abertura qualquer do meu compasso e vou... Maior. E vou marcar aqui. Marcar igual pra ficar mais fácil. Tá? Essa mesma abertura que eu peguei daqui, eu vou transportar pra cá. Tudo bem? Até aí tudo bem, né? Peguei essa abertura e transportei pra cá. Tá? Note o seguinte, que esse tamanho já é igual a esse. quando eu pensar nesse triângulo aqui, nesse triângulo aqui, tá? Esse triângulo tem um ladozinho qualquer que é o mesmo que esse. E o outro aqui que é B. Tá? O Y. Tá? Então tá vendo que eu conheço esses três lados do triângulo. Esse daqui eu já falei que é X, né? É X. Tá? Agora eu vou pegar esse outro aqui, Y. E marcar aqui. Tá? Com isso, olha o que aconteceu. É esse segmentozinho vai ser congruente com esse segmento. Porque foi uma circunferência que eu tracei. Tá? E é esse segmento aqui, ó. Vai ser congruente com esse segmento que é X. Claro que como eu transportei esse tamanho X pra cá, então esse também é X, esse também é X e esse é Y. LLL não é caso de congruência? Então, esse triângulo que tá aqui é congruente com esse triângulo que tá aqui. Tá? Mas se é congruente, então esse ângulo vai ser igual ao ângulo que eu quero. E aí agora eu consegui transportar o meu ângulo que tava aqui pra aquela reta lá. Tá? Basta eu pegar a régua, pego aqui a interseção, vou apagar isso aqui que não tem necessidade, isso aqui foi só uma justificativa de por que que o ângulo é o mesmo. Tá? Por causa do LLL. E aí agora ó, eu traço uma reta garantindo já que esse ângulo era o ângulo que tinha sido dado na informação do problema. E aonde essa semirreta aqui marcou a circunferência que eu tinha traçado, esse segmento é congruente é congruente com esse. Tá? Porque esse ponto pertence a essa circunferência. Tá? E agora, olha só, é lado, ângulo, lado. O triângulo que eu quero só pode ser esse daqui. Deveria ter traçado correto, mas acabei traçando aí. Tá bom? O que normalmente as pessoas têm dificuldade até de entender é que é importantíssimo que esse ângulo seja o ângulo do meio. Eu não posso pegar qualquer ângulo do triângulo, não. Imagina, por exemplo, que esse ângulo não fosse o do meio. Como é que seria? Será que o caso LL A é um caso de congruência de triângulos? Será que eu conseguiria fazer essa construção? Vamos, então, refazer essa construção pensando que eu estou, que eu tenho esse lado, esse lado, e esse daqui não é o ângulo que está entre os lados. Vou tentar fazer essa construção ali na outra parte do quadro. Vamos ver que vai dar um problema. Então, eu vou refazer a minha construção e agora o ângulo que eu tenho não é o ângulo entre os lados. aí a gente vai ver que isso vai me dar um probleminha. Tá bom? Vamos lá. Pego a régua. Tracei uma reta. Vou transportar o segmento. Transportar o maior para lá, como eu tinha feito no outro. Apertar para não perder. Transportei aqui o segmento para cá. transportar. Então, já estou com esse segmento. Transportei o segmento. Agora, olha o que vai acontecer. eu vou transportar o ângulo para um vértice e o lado para o outro. Porque não é o ângulo entre os dois lados que eu tenho. Então, se eu transportar o ângulo para o vértice de lá, o lado eu transporto para o outro vértice. Então, vamos fazer isso. O lado eu vou transportar para o lado de lá. Então, pegar esse daqui para o vértice de lá. pegar esse tamanho aqui. Esse daqui eu vou transportar para cá. Tá bom? Tá bom? só para facilitar a nossa vida aqui, eu vou chamar esse tamanho aqui de A. Vou chamar esse daqui de B. Então, o que eu tenho aqui é A. Qualquer que seja o ponto dessa circunferência, quando eu ligar até esse vértice aqui, vai ser congruente ao segmento B. Tá bom? Então, vamos lá. Não sei ainda para onde que eu vou traçar. vou usar a minha outra informação que é a do ângulo. Já sei transportar ângulo, transportar ângulo fica fácil. Eu vou pegar essa medida aqui. Agora, eu estou transportando o ângulo para o vértice de cá. Está aqui a minha circunferência. Pego esse tamanho aqui. transportei errado, desculpa. Aqui eu tenho que vir até aqui, até aqui embaixo. Agora sim, eu pego aqui a abertura Y e a partir daqui de baixo eu marco aqui. Vai acabar muito perto da... marcar esse ponto deixar ele bem em evidência aqui. Tem que vir para a direção desse ponto aqui, tá? Pego a reta, desse jeito. O ângulo que eu tenho é esse. E agora eu estou com um problema, né? Por quê? quando eu ligar daqui para cá, esse tamanhozinho aqui é B. Esse segmento é B. Esse ângulo aqui é o ângulo verde. Tá? Como está sendo pedido, o ângulo verde e um segmento aqui medindo B e outro aqui A. Só que olha só com esse outro aqui, se eu ligasse daqui para cá, lado A, lado B, ângulo verde. Lado A, lado B, ângulo verde. Tá? Portanto, ia depender de qual escolha eu fiz para o triângulo que você desenhou em casa ser igual ao meu ou não. Tá certo? E desse modo, o que a gente tem é que LL LL A não é caso de congruência. tá bom? L L L A não é um caso de congruência. Normalmente, a gente chama também de L L A O, L L A, ângulo oposto. Não é o caso de congruência. Ele realmente não é um caso de congruência, mas tem um pequeno porém aí que é o seguinte. Quando o segundo lado, quando esse segundo lado aqui é o maior de todos, ele na verdade é um caso de congruência. Ele vai ser um caso bem particular, que é o caso desse ângulo aqui ser o maior de todos os ângulos ou ele ser um ângulo reto ou um ângulo obtuso. Aí se ele for reto ou obtuso você já garante aí. Se ele não for reto nem obtuso você não tem muito como garantir. No caso do ângulo ser reto, ele ganha um nome especial ainda de casos de congruência, que é o caso especial chamado cateto-hipotenusa. E aí a gente pode até falar dele um pouco mais tarde, mas por enquanto ele fica só com o nome. Tá bom? Bom, então vamos para o nosso último caso oficial de congruência de triângulos, que que é o seguinte. Agora, no segundo caso de congruência, o caso LAL, eu sabia dois lados do triângulo e o ângulo entre eles. Agora vai ser o contrário. Eu vou conhecer dois ângulos do triângulo, eu sei que o ângulo A1 do triângulo T1 vai ser congruente com o ângulo A2 do triângulo T2, o ângulo B1 do triângulo T1 vai ser congruente com o ângulo B2 do triângulo T2. Além disso, o lado A1B1 vai ser congruente ao lado A2B2, que é o que está escrito aqui. Esse caso é o caso ALA de congruência de triângulos, que vai ser bastante útil na resolução de exercício. Na verdade, ele é o que você mais deve usar na hora da resolução de exercício, porque normalmente você tem muita informação de ângulo, pouca informação de lado, e aí para você achar informações sobre o triângulo, você vai acabar usando mais esse do que os outros. Ele não é mais importante do que os outros, mas você vai acabar usando mais esse exercício do que os outros. Além disso, ele tem um caso derivado, que é o caso que o pessoal chama de ângulo lado, ângulo oposto, que também vale, a gente não vai comentar dele agora, mas ele também vale, porque para esse valer ele vai ser necessário usar, além do caso ALA, a soma dos ângulos internos do triângulo. Tá bom? Mas isso aí já é assunto para outras aulas. Bom, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.